eu estava fazendo uns enxertos aqui da suelo e aí surgiu uma dúvida aqui de um seguidor quais os cuidados iniciais para quem compra uma rosa do deserto pessoal quem vai aí comprando supermercado vai numa num viveiro de plantas geralmente vai encontrar uma planta que esteja no saco tá é uma das primeiras coisas que eu indico vamos pegar uma planta que ela é aleatória deixa eu ver aqui pronto essa arabica lenda aqui essa gordinha pronto comprei uma rosa deserto no garden tá viveiro como chamam né aqui no nordeste quais são os cuidados que eu devo ter são um leigo completo em relação à rosa do deserto primeiro pessoal você tem que tratar o substrato de onde ela vem geralmente o substrato de transporte como algo aí que tem que ser renovado tá então a primeira coisa que você tem que fazer é renovar esse substrato tá se você quer que sua planta desenvolva e tenha florações tá que a nossa área de cavalos aqui é tudo cruzamento simples ou arábico tá e aqui é o espaço socotra que vocês já estão ficando íntimo já né das nossas gigantes vocês bem conhecem retornando um assunto para não perder o foco então você comprou uma planta dessa trata esse substrato aqui um substrato exaurido tá que não vai ter nutriente suficiente para ela crescer ou desenvolver tá então o que é que você vai fazer basicamente você vai comprar um pote tá você vai comprar um pote um vaso que seja e você vai renovar esse substrato tá pessoal aqui é substrato pronto que a gente pode botar uma pedrinha aqui embaixo para ele escorrer mas como é uma é um vídeo exemplificativo a gente não vai perder muito tempo com isso tá uma coisa importantíssima também é você vistoriar as raízes tá vou rasgar o saco aqui pessoal como tem câmera nem aguardem pronto tirou do saco não tem podridão de raiz você vai preservar o torrão para ela sentir menos aí a a transição tá colocou substrato novo tem um vídeozinho só sobre substrato nosso canal vocês acompanha tá pronto tá feito o transplante o mais é sol né ela vai pegar sol pelo menos quatro horas por dia regar quando o substrato tiver seco fazer uma fertilização com npk e micronutrientes tá e e e é isso ela vai embora rosa deserto é uma planta muito muito rústica então cuidado inicial é basicamente isso renovar o substrato colocar um substrato novo que tem a nutrição para ela de espaço para crescer provavelmente quando ela tá no saco ela já está estrangulado sistema radial ali já já estrangulou então você tem que dar esse espaço também tá vasos de cimento também são muito bons é o que eu uso geralmente isso aqui é para um vídeo rápido regar sempre que o solo tiver seco fazer uma fertilização de npk e trocar a cada seis meses o substrato que com o tempo a própria rega acontece a lixiviação que é a a própria água vai levar os nutrientes vai ficar só areia de onde ela não vai tirar nutrientes mais tá então esses são os cuidados básicos pessoal é uma super planta não tem muita frescura não tá é isso sol água e nutrição solo drenável 4 horas de sol por dia e ela roda sozinha tá essa planta aqui essa arabiquinha se bem cuidada questão aí de anos ela vai se transformar num arábico adulta como essas duas aqui ó é isso até o próximo vídeo pessoal